O Programa Brasileiro de Cooperação Técnica Sul-Sul para o Setor Algodoeiro está completando 10 anos. Coordenado pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores, a ABC, e executado em parceria com instituições brasileiras de referência. O programa envolve 25 países em 28 iniciativas bilaterais e trilaterais, contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva de algodão e para o aumento da renda e da segurança alimentar de agricultores familiares da América Latina e do Caribe, da África e da Ásia. Da semente à pluma, o algodão tem papel socioeconômico relevante para o Brasil. Estamos entre os cinco maiores produtores e somos o segundo maior exportador de algodão do mundo. Em países em desenvolvimento na América Latina, na África e na Ásia, a fibra do algodão é fundamental para a atividade econômica e de subexistência de produtores familiares e de cooperativas. As ações relacionadas ao programa se baseiam em boas práticas de instituições brasileiras e incluem o uso de tecnologias apropriadas de produção, treinamento nas áreas de melhoramento genético, controle de pragas, manejo das plantas com o uso de técnicas como as do plantio direto e em consórcio com alimentos, trabalho de extensão rural, fornecimento de equipamentos e transferência de tecnologias para materiais agrícolas, acesso a mercados e promoção do trabalho decente na cadeia produtiva do algodão. Os resultados não demoraram a aparecer. O Programa Brasileiro de Cooperação Técnica Sul-Sul para o Setor Algodoeiro já soma 10 anos de iniciativas desenvolvidas em parceria com 18 instituições brasileiras, 38 instituições internacionais e capacitação direta de mais de 25 mil pessoas. Já foram investidos mais de 45 milhões de dólares nesses 25 países. O Setor Algodoeiro é um dos principais atendidos pela Cooperação Técnica Brasileira. O foco do trabalho da Agência Brasileira de Cooperação contempla áreas como educação, administração pública, alimentação escolar, formação profissional, justiça, meio ambiente, saúde, segurança pública, trabalho e emprego, todos envolvendo trocas de experiências entre nações. A ABC, que em 2022 completa 35 anos de existência, é responsável por planejar, coordenar, negociar, aprovar, executar, acompanhar e avaliar os projetos e ações de cooperação técnica, humanitária e esportiva internacional, tanto do exterior para o Brasil quanto do Brasil para o exterior. Nesses 35 anos, a ABC tem contribuído para fazer do Brasil uma referência mundial em cooperação Sul-Sul.